Eu estou aqui no pátio da Mix, Matucar, e eu estou aqui com o Jaimer, e olha, são ofertas imbatíveis mesmo, né Jaimer? Estaremos de plantão todo final de semana. Começando por essa Fielder aqui, né? Uma Fielder ano 2007, 57 mil quilômetros rodados, 32 mil reais pra você. Olha só, cliente Aptur, vem pra cá que você vai fazer um bom negócio também, tem essa C3. Um C3 GLX ano 2012, 15 mil quilômetros, completíssimo, 29 mil. Olha só, e pra finalizar, presta muita atenção agora, hein, um Smart. Um Smart, teto panorâmico, 84 cavalos de potência, 7 mil quilômetros rodados, mais barato do Brasil, 39 mil. Olha, 39 mil, não perca mais tempo, venha pra cá que ainda dá tempo de você levar esse Smart. E aqui o endereço? Conselheiro Laurindo, 2995. E o telefone? 30 30 46 47. E tem o site? Visite o nosso site, mixmotocar.com.br. Vem correndo, vem. Vem pra cá.